Vai ver agora aqui no plantão, um sargento da polícia militar de Alagoas foi assassinado a tiros em uma rua no bairro de Jacinto. A delegacia de homicídios agora tenta descobrir se o crime se tratou de um homicídio ou latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Vamos ver na reportagem dele. O Arão José que foi até o local. E a gente vai acompanhar a partir de agora a morte do nosso amigo e querido sargento Ramos. Vai Arão, conta pra gente. O crime aconteceu nesta rua que fica por trás do Crais, no conjunto José da Silva Peixoto, do bairro do Jacitinho. O segundo sargento da polícia militar, Alexandre Barros, lotado no BP-TRAN, foi encontrado caído em via pública por populares. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Assim que a morte do sargento foi confirmada, várias guarnições das polícias civil e militar foram mobilizadas e estiveram no local do crime. Outras equipes saíram em diligências pelas ruas de Maceió para tentar localizar os criminosos. O Instituto de Criminalística recolheu cápsulas de pistola a poucos metros do corpo. A lateral deste carro branco ficou sujo de sangue. Aqui na rua onde aconteceu o crime, câmeras de segurança gravaram o momento em que o carro do sargento, seguido por um táxi, entrou e saiu logo após o crime. Essas imagens, juntamente com os dados do celular do militar, serão utilizados pela Delegacia de Homicídios da capital para tentar identificar os criminosos e descobrir se foi um crime de homicídio ou latrocínio. Os delegados e nenhum integrante da polícia militar e da família quiseram falar sobre o crime. Mas os primeiros levantamentos apontaram que o sargento Barros estava trabalhando como motorista de aplicativo e que ele poderia ter aceitado uma corrida até este local, onde teria sido assaltado, morto e teve o carro roubado. Poucos minutos depois do crime, o veículo dele foi encontrado abandonado por Trajabrasquem, num pontal da Barra. Segundo uma fonte, existe uma outra linha de investigação relacionada à conduta de um filho do militar. Sargento Barros, 30 anos já polícia militar, homem querido, estava lotado no batalhão de trânsito, no BP Tram. Estava fazendo um bico com motorista por aplicativo. Foi assassinado a tiros ontem no bairro de Jacintinho. A resposta tem que ser dada à minha polícia. Eu pensei que ia começar o programa de hoje já dando a resposta para a vagabundagem. Mas vai ser. A polícia desde ontem, não cansou o sargento? Está trabalhando incansavelmente para chegar aos vagabundos, os assassinos que tiraram sua vida. Isso não pode ficar impune. Vagabundo tem que botar uma coisa na cabeça, tem que respeitar. Vagabundo tem que respeitar. A delegada Tassiane Ribeiro, coordenadora da DHPP, Delegacia de Homicídios, informou que o delegado Arthur César será o responsável pelas investigações do homicídio do sargento. Delegado Arthur César, pelo amor de Deus. Secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva. Cacete, cacete na bandidagem. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. No mesmo momento em que o sargento foi assassinado, uma menina de 13 anos foi assassinada no Barra do Clima Bom, que você vai saber os detalhes daqui a pouquinho no Plantão Alagoas também. E ao vivo agora, eu vou chamar a minha amiga Thalita Sabrina, que está na central de velório, com a família do sargento. Todo mundo triste, todo mundo angustiado com essa história. Thalita, fica à vontade, querida. Olá, Luiz do Show. Mais uma vez, boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Plantão Alagoas. Nesta quinta-feira, lamentavelmente, uma notícia triste como essa, né? O segundo sargento da Polícia Militar é o Barro. Já trabalhava aí há mais de 30 anos na corporação. Ele ingressou na Polícia Militar de Alagoas no ano de 1992. Já era tanto tempo dedicado à Polícia Militar que ele trabalhou mais na PM, por exemplo, do que eu tenho de vida. Ou seja, anos e anos trabalhando, se dedicando justamente à segurança pública. E infelizmente, acabou sendo vítima de um crime como esse que vocês acabaram de ver aí na reportagem do nosso repórter Arão José. Inclusive, agora eu estou aqui na central de velórios, no bairro Trapiche, onde a família já começa a chegar por aqui. Logo no início da manhã, a movimentação começou, muitos policiais militares aqui no local. Inclusive, a Polícia Militar divulgou uma nota de pesar através aí do comandante-geral da PM, Paula Morim, lamentando a morte do segundo sargento Barros, que agora atualmente trabalhava aí no BPTRAN, atuando no batalhão de polícia de trânsito. E agora é a Polícia Militar, nesse momento de dor, de luto, se concentra aqui para despedir de um amigo que, de acordo com vários colegas que não quiseram gravar a entrevista nesse momento delicado, até porque são pessoas que trabalham na segurança pública. Mas esses amigos, esses colegas, contaram que era uma pessoa que dedicava a sua vida à corporação, que já trabalhava há muito tempo na polícia, como eu já disse, há mais de 30 anos. Lamentaram a morte dele e todos, todos, sem exceção, comentaram que era uma pessoa que se dedicava, e muito, à segurança pública. A família começou a chegar logo cedo, como eu disse, A primeira pessoa a chegar foi uma prima do policial militar, que conversou com a nossa equipe e contou um pouquinho quem era o segundo sargento Barros e como que a família ficou sabendo dessa notícia. Ela também pediu por justiça. Vamos ouvir o que ela disse. Um cara muito bom, um profissional excelente, um bom pai, um bom filho. Ele era um cara maravilhoso, todo mundo da família e os amigos gostavam dele. Era muito amado, por todos. Infelizmente, uma tragédia dessa que ninguém imaginava jamais acontecer, né? Mas, infelizmente, a vida nos prega essas surpresas, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu só sei dizer que é muito difícil, né? Para a família, para a esposa dele, para os filhos dele, né? É muito difícil, é difícil demais. Ele já ia se aposentar, já. Eu tinha pegado a promoção dele e tudo. Eu estava tão feliz no ano novo, ele. Tão feliz ele estava com a esposa e os filhos que só vendo. E, de repente, aconteceu uma coisa dessa. É difícil, né? Pois é, a família era bem ligada ao sargento Barros e eu também conversei com o irmão dele, que chegou aqui há cerca de 30 minutos. Ele também falou com a nossa equipe a respeito desse crime e, claro, pediu por justiça, assim como a prima da vítima desse crime. Vamos ouvir o que ele disse. Boas índoles dele, do meu irmão, né? Que era sempre um pai presente, um pai responsável, trabalhador, forçado, carinhoso, com a família. E eu fiquei sabendo, assim, ontem à noite, né? Já por outras pessoas, né? E eu fiquei sem acreditar, né? Porque a gente não espera essas coisas, né? Principalmente como essa violência vem tendo hoje por causa disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eu fiquei sem... até hoje eu estou sem acreditar o que aconteceu com o meu irmão. Porque ele não merecia isso, não. Não merecia de jeito nenhum. O que o senhor espera agora é a justiça. Exatamente. Que a justiça seja feita, né? Que pegue os culpados, né? Que fez isso, né? Mas não vai trazer ele de volta, né? Infelizmente, a vida é que segue. Infelizmente. Fico muito... Estou muito triste aqui. Estou assim... Não sei se eu choro, se eu rio, se eu... Não sei. Eu não sei mais o que fazer. Não sei. É muito triste. Não merecia isso, não. Até o momento em que eu pude acompanhar, o corpo do sargento ainda não tinha chegado aqui no local onde o velório deve acontecer. Os familiares e também os amigos continuam chegando por aqui. Todo mundo aí, infelizmente, como eu volto a dizer, compartilhando esse momento de dor e de despedida. Volto com você aí no estúdio, Luiz do Show. E qualquer nova informação a respeito desse crime, nós vamos trazer ainda hoje aqui no nosso plantão Alagoas. Até daqui a pouquinho. A preferência é sua. Sempre que chamar, a gente bota você no ar, minha amiga. Talita, muito obrigado pelas informações. Sargento Barros. Ia se aposentar agora? Estava feliz na virada do ano. Passou com a família feliz. E ontem à noite, senhoras e senhores, motorista por aplicativo, ontem à noite, teve a sua vida tirada. Tirada de uma forma brutal. Por bandidos, assassinos. E desde ontem a polícia está no encarço. Às vezes as pessoas, produção, às vezes as pessoas têm medo de ligar para 181 ou 90, porque vai ficar alguma identificação. Eu vou botar à disposição agora, o meu Instagram. Entra lá no direct, manda um recado, você vai ser mantido mais absoluto sigilo. A polícia está no encarço de pegar esses vagabundos. A resposta tem que ser dada. A resposta tem que ser dada à altura. À altura. Vagabundo tem que botar na cabeça, aqui não tem futuro ser vagabundo. O que está acontecendo? Chegam, pronto, atiram em todo mundo, como aconteceu no clima bom, que você vai ver daqui a pouquinho. Tira a vida do pai de família. Com certeza viu que ele era um policial. E é latrocínio, porque o carro dele foi encontrado horas depois, lá por trás de Abraskem. Cadê a arma dele? Vagabundo, se tu estiver me assistindo, a polícia vai te pegar. Eu quero contar a tua história aqui. E eu vou te dar um conselho, mas acompanha o conselho que eu vou te dar agora. Reage. Reage, ô desgraçado. Aponta a arma para a cara da guarnição, para a guarnição. Não chegue não que eu vou atirar. Seja homem, seu vagabundo safado. Seja homem. Aponta a arma para a guarnição. Desafios policiais. Seu desgraçado. Desgraçado. Justiça será feita. E que Deus a tenha no bom lugar. Que Deus comporte o coração dos familiares. Você foi um homem íntegro. Poxa, até nos meus stories, o senhor falando lá com todo mundo, uma palavra emocionante. Tá ligado, né, vagabundo? Tá ligado, né? Tá ligado. Thalita Sabrina, de novo, com mais informações aí sobre esse caso. Lá na central de velórios. Bota aqui a Thalita. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo, acho que vou ter um infarto hoje. Vai, Paulinho. Bota a Thalita. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 4, 5. Vai, minha amiga. Fica à vontade. Pois é, Luiz Uchoa, nós estamos de volta aqui do local onde está acontecendo aí a organização do velório do Sargento Barros, como eu falei anteriormente, familiares, amigos chegando por aqui, o corpo ainda não chegou. E agora nós vamos falar a respeito de um vídeo que foi divulgado pela Polícia Civil. Inclusive, esse vídeo deve ajudar e muito nas investigações. Eu vou pedir aí os nossos diretores e produtores para colocarem esse vídeo no ar, para eu falar justamente o que aconteceu durante esse vídeo. Olha, é o seguinte, dá para observar no veículo, das imagens, aliás, o veículo prata passando pela rua e aí em seguida, isso tudo aconteceu ali no bairro Jacintinho, naquela região do Jacintinho, e depois à esquerda dá para ver novamente um suposto táxi de cor branca também entrando na rua. Os criminosos estariam neste veículo. O veículo do policial foi localizado já e apreendido pela polícia. Quem está acompanhando o caso é a delegada Tassiane Ribeiro. Nas imagens aí dá para ver justamente toda essa cena acontecendo, né, tudo o que aconteceu no momento em que se inicia essa perseguição, em que provavelmente aí logo depois já aconteceu o crime. As imagens, como eu falei, devem auxiliar a polícia durante essas investigações. E é claro, as pessoas que estão em casa, que saibam de alguma informação, que possam também contribuir para essas investigações, basta acionar a polícia civil. Nós, como anteriormente dissemos e trouxemos também a família do segundo sargento, que inclusive havia sido promovido recentemente, a família espera por justiça. Ele já ia se aposentar da polícia militar, mas não deu nem tempo de custir a aposentadoria. Acabou sendo vítima aí desse crime cruel. Com essas imagens, o que a gente realmente, assim como a família, espera é que a justiça seja feita. Volto com você aí no estúdio, Luiz Uchoa. Obrigado, Talitaio. Você terminou com uma palavra-chave. A justiça seja feita. Obrigado. Doutora Tassiane Ribeiro, Delegacia de Homicídios. Policiais Militares, voto. Polícia Civil. União agora. União. 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 O táxi. Ainda bem que tem a Câmara de Segurança hoje, que auxilia muito a polícia. Porque em muitos casos, senhoras e senhores, nessas comunidades, se as pessoas instalarem uma Câmara de Segurança na porta de casa, o vagabundo chega e diz, olha, tira. Tira. A ordem é para tirar. Ninguém aqui é vigiado não, irmã. É. Graças a Deus teve essa Câmara de Segurança, que foi um bom momento em que esse táxi entra na rua e logo após o sargento ser assassinado, ele vai embora. Não se sabe que esse táxi está com vários vagabundos dentro, que já roubaram de outro trabalhador, de outro homem de bem, não sabe ainda. Mataram e os que estavam dentro do táxi saíram com o veículo do sargento também. A polícia vai começar a investigar. Amanhã é sexta-feira. Eu já quero informação. Já quero trazer notícia aqui no plantão Alagoas. Ou vivo ou morto, o vagabundo vai ter que aparecer. Ou vivo ou morto, o vagabundo vai ter que aparecer. E a justiça vai ser feita, meu amigo. A justiça vai ser feita. Vai com Deus. A violência para por aí, não.